Cerca de 70 mil pessoas assistiram uma live falsa que fingia divulgar aí os planos em relação às criptomoedas da Apple, mas acabava redirecionando as pessoas para um site falso que roubava criptomoedas. Mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Se você ainda não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, deixar o seu like, deixar um comentário que isso aí vai me ajudar bastante. Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, nessa última quarta-feira, dia em que a Apple anunciou o lançamento do iPhone 14, dezenas de milhares de fãs de criptomoedas sincronizaram o canal do YouTube para supostamente ver novidades sobre o aparelho, mas acabaram assistindo golpistas transmitirem uma entrevista antiga com o CEO da Apple, Tim Cook, como forma de roubar criptomoedas dos desavisados. A filmagem exibida na live era uma entrevista reapropriada da CNN Money com Tim Cook em 2018. A logo do canal de notícias foi ocultado pelo texto Apple Crypto Event 2022, e mais surpreendentemente que isso, a transmissão parece ter sido um pequeno sucesso enquanto estava ao vivo. O número de espectadores que sintonizaram ao longo da transmissão passou de 16 mil para 70 mil, de acordo com o The Verge. Aqueles corajosos o suficiente para clicar no perfil do canal do YouTube, Apple Live, foram recebidos com um URL que não tinha nada a ver com a Apple. Seguir os links na descrição do vídeo levou os espectadores a um site cripto duvidoso. E bom, pessoal, a verdade é que canais de influenciadores são constantemente roubados, não importando se são pequenos ou grandes, e eles são hackeados e os seus conteúdos trocados. E além disso, muitos desses canais são grandes e acabam compartilhando aí, recomendando esse vídeo para milhões de pessoas, e possivelmente milhões de pessoas acabam entrando, mesmo que por curiosidade, e ainda também existe o uso de bots. E o importante é a gente não sair clicando em qualquer coisa que aparece para a gente na internet, porque as coisas podem sim terminar muito mal. Muito obrigada por terem ficado até aqui, deixe seu like nesse vídeo e até mais!